Música Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos ao canal do 3DBR Galera, tamo com mais um vídeo novo aqui no canal Hoje tamo aqui com esse R35 Rapaze Que mano, esse carro aqui ta com uma velocidade absurda Sério, é uma absurda, muito rápido Se vocês quiserem aí rachar na rodovia com ele Cara, deixa aí nos comentários Porque galera, esse carro aqui ta muito, muito rápido Galera, no vídeo de hoje eu vou ta fazendo uma exploração, mano Fora do mapa, como assim Edu? É fora do mapa, galera Tem um negócio, mano, que eu descobri Que cara, vocês precisam ver Tá ligado? Vocês precisam ver Vai fazer muito sentido com os outros temas que eu já trouxe aqui no canal Que no caso é da próxima atualização aqui do jogo Só que pra isso, mano, isso daí você vê num cardzinho aí Que eu vou deixar aí em cima pra vocês Depois você volta aqui, tá? Galera, antes de eu começar o vídeo Vou ta mandando 5 salvezinhos rapidão E logo depois vamos com o tema Meu primeiro salve vai pro meu mano Jailton Salve também pro meu mano Egg de XFF Tá certo o nome? Salve também pro meu mano Underman E meu último salve vai pro meu mano Gerilson Beleza? Vamos lá rapaziada Vamos lá pro local pra gente poder Explorar isso Demorou? Galera, pra começar Entrei aqui no online Tô no apartamento número 4 A rota que nós vai fazer vai ser bem aqui Bem ali onde eu marquei Beleza? Vamos lá Eu vou ensinar vocês a como sair do mapa Tem dois métodos Esse daqui que eu vou ensinar Que é muito mais fácil E o outro galera É você bater numa parede Sair voando e levar na sorte De cair lá Então por aqui é bem garantido Galera Por que? Porque por aqui rapaziada Como essa expansão de mapa aqui Tá pra vir em breve aí Tomara que nessa atualização de dezembro Então aqui meio que já tá Meio que tudo funcionando Tá? Ó primeiramente O que você tem que fazer ó Tá vendo aqui onde eu tô? Beleza? Você vai vir aqui ó Do lado desse trator amarelo ó Beleza? Não funcionou Vou chegar mais perto Tem que tá bem perto ali tá? O carro até travou aqui ó Aqui tem uma caixa ali mano E hoje a terra é muito baixo Vamos lá Vamos tentar de novo Ah é Funcionou Agora sim galera Você encaixou no carro aqui Agora você clica no botão ali ó Eita Cliquei errado Abri o mapa Nossa Você tem que arrumar esse negócio E olha só galera Onde eu vim parar mano Ó tem um cara ali embaixo ó Ó o cara ali embaixo De olho em nós E aqui rapaziada É uma construção Sim É a construção É como se aqui já tivesse o asfalto Entendeu? Tipo pra gente já andar Ou se você caiu pra fora ali Você já consegue vir aqui E vamos dar uma explorada nisso daqui Tem dois negócios galera Que eu quero mostrar pra vocês Nessa exploração aqui fora do mapa Primeiro Nossa é bem ruim aqui O GTR ele é muito baixo pra andar aqui É Primeiro galera Tem uma ponte aqui do lado mano Que faz conexão ali Que também dá pra você entrar Eu vou mostrar durante o vídeo aí Pra vocês poderem ver melhor tá? E olha só galera Aqui tem uma rua que vai continuando ó Olha que bizarro isso aqui ó Ela continua Você pode andar tranquilo por aqui tá? Pode andar suave Dá até pra você vir aqui Apostar racha com seus amigos no multiplayer Se você quiser ó Deixa aí galera Vocês querem que eu traga rachas aqui Nessa parte da rodovia aqui com a galera? Se vocês quiserem eu trago hein? Faz assim ó Tipo deixa assim Edu Traz racha na rodovia Naquela parte que foge do mapa Olha isso galera Ó Presta atenção nisso aqui Presta muita atenção nisso aqui Ó Eu tô fora do mapa Eu não consigo me olhar Aqui ó A câmera do jogo Isso aqui ó Não deixa a gente chegar lá onde eu tô Mas se vocês verem Aqui tem uma rua que eu tô Que continua reto Só que no minimapa Tá dizendo que tem uma retona aqui ó Olha que bizarrão Olha só Tá dizendo que tem uma reta aqui Cara isso aqui devia ficar muito melhor de dia Mas daqui a pouco começa a amanhecer aqui no jogo E olha isso aqui Tá dizendo que tem uma reta ó Olha que engraçado Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na frente ó Vou cair aqui ó E vou tentar ir pra aquela reta E vamos ver o que que acontece chegando no final dela Mas isso daqui galera Pra quem é Mano Pra quem maratona o canal aí Vai entender bonito É sobre a atualização galera Que vai vir E aqui vai ser toda uma montanha Tá ligado? E essa retona aqui Pode ser muito bem Tipo um túnel aqui embaixo Pode ser também Tipo Como é que eu digo pra vocês? É... A rua já sendo montada por aqui né Só que eles deixaram essa retona ali Não sei porquê Né? Mas olha isso Quer ver? Vou chegar aqui na frente Ó Aí chegamos Olha só galera Vou tentar chegar aqui Ó Lá na frente mano Vocês podem ver que tem terra Acho que aqui acaba hein Deixa eu ver É aqui acaba ó rapaziada Aqui acaba Certeza que se eu cair ali embaixo Eu vou cair no limbo No limbo galera Pra quem não sabe É Limbo galera Pra quem não sabe É tipo Você vai cair pro Buraco do jogo né mano Você não vai conseguir sair dali Ó Vou abrir o mapa aqui Pra ver onde a gente tá Mano O mapa nem deixa a gente ver Onde a gente tá Ó vou ir pra aquela retona ali Vou tentar seguir ela Vamos ver se a gente cai no limbo Né mano E bom galera Essa daqui é uma das passagens Tá Eu vou mostrar a outra Daqui a pouquinho pra vocês E vou mostrar os outros locais Também Que tem esses negócios Mano Pra vocês poderem ir olhar E sim galera Dá pra explorar fora do mapa Por enquanto Enquanto não vem essa atualização A gente vai poder olhar Olha só Cara é engraçado Que tá cheio de elevação Aqui né mano Tipo realmente Dá pra falar É uma montanha Tá ligado Ó aqui ó rapaziada Ó tamo na reta Vamos ver Cara e a reta não acaba Mano Será que vai ser tão grande assim Deixa aí nos comentários O que você acha Ó aqui galera Outra vez que eu vim Aqui já caia no limbo Mano ó vamos ver Pulei Abri a câmera aqui Pra vocês Ih atravessamos Atravessamos o chão Ó que bizarro isso aqui Rapaziada Ó lá GTR 6 vai ver Pegar 600 e pouco aqui Ó Galera Se liga o que que aconteceu Ó Eu abro o mapa E nem a cidade Mais eu consigo voltar Do jogo Pra vocês verem Como a gente tá tão longe Eu tô Tô mexendo aqui ó E não vai Só que ali embaixo Galera Onde tá escrito Stand Olha lá Tá vendo que tá escrito Subúrbio Olha que engraçado Ou seja É como se eu já tivesse Numa cidade Ó ali no minimapa De centro né Mas ali de subúrbio Olha que bizarro Ó eu vou mexer A câmera aqui um pouco Será que dá pra gente Sair daqui Olha lá ó Centro Subúrbio O que mais Eu tô mexendo Eu tô mexendo aqui Pros lados Aqui ó Vamos ver aqui pra baixo Não tem nada Acho que é só mais lá pra cima Galera Tive que voltar aqui O que que aconteceu Simplesmente o jogo Não deixou Nós sair de lá É tipo assim Quer explorar aqui Beleza Você vai explorar Mas daqui você não sai Uma casa aqui do lado Que fica bem mais fácil Na verdade Pra vocês verem Ó aqui no caso É nessa daqui ó Eu vou até parar o carro aqui Que fica mais fácil ainda ó Você vai vir nesse apartamento aqui ó Tá aqui ó Apartamento 6 Eu vou me deslocar ali Não precisava né Mas é só pra vocês verem Que realmente é ali tá Pra você não falar Ah fui lá e não é Ó você vai vir aqui Vira pra essa direção aqui ó E vem pra cá Aqui você já vai tá Aqui ó O porto tá ligado Aí você vai vir aqui galera ó Bem aqui no cantinho ó Bem aqui no cantinho Aqui ó Do lado desse Vagão de trem Aí ó E aqui você passa também É rapaziada Eu já explorei esse mapa todo mano Eu e com a galera do Discord E ó Aqui galera Tem uma linha do trem mano Olha que louco Será que a gente vai ter trem Andando pelo mapa mano Seria legal Ó aqui na frente mano Tem essa ponte aqui Muito bonita mano ó Cara isso aqui é muito bonito E aqui rapaziada ó Dá pra gente explorar Mais um pouco pra cá ó Só que toma cuidado galera Que aqui é bem mais partes Que tem buraco Ou seja Você pode cair facilmente Pra baixo da terra Tá Tem muito lugar aqui Olha que legal Tem tudo como se fosse Uma ilha aqui Lá na frente ó Tem tudo isso aqui Que dá pra gente explorar E andando reto Lá na frente A gente vai sair lá Onde a gente já tava Tá Então não tem muito O que mostrar aqui pra vocês Isso daqui Vocês podem explorar Vocês mesmo Menos a galera Que tá esperando Lançar pro Android né galera Porque por enquanto Ainda não temos novidade Beleza Esse aqui é uma parte Olha só Aqui eu consigo ver Onde a gente tá ó Tá vendo Aí se continuar aqui A gente consegue lá Pra aquela ponta da ilha Seria legal Isso desse pra ir Naqueles barcos ali Mas ainda não Rapaziada O próximo local É aqui pra cima Beleza Vamos lá Bom galera Tamo aqui no apartamento 7 Vou abrir o mapa aqui Pra vocês poderem ver Nesse aqui Aqui em cima E aqui galera É muito fácil Muito fácil Igual os outros Nesse apartamento aqui Galera Você vai vir aqui Vai ir pra direção Da cachoeira Que fica dentro do túnel Mas você não vai entrar No túnel Beleza Você não vai entrar no túnel Você já vai entender O Paraná Você vai vir pra cá E ali também Dá pra gente explorar Tipo assim galera Significa muito assim Que realmente Eles estão cuidando Disso daí E essas áreas Que a gente já pode andar Significa que Tá quase pronto né É mais ou menos isso Você vai vir aqui Do lado do túnel E vai acelerar tudo Acelera tudo aqui Dá pra você subir Lá pra cima da montanha Igual eu fiz outra vez Ai Nossa o GTR É muito rebaixado Vou tentar sair aqui Deu ruim Eu preciso fazer Ele não caiu ali em cima Eu preciso fazer ele subir Pra cima da parte do túnel Então é isso que você vai fazer Pra você passar pro outro lado Mas calma lá Eu não vou subir lá em cima Galera Não vou subir lá em cima Porque eu já fiz vídeo Explorando lá em cima Tá bom Ó Eu quero fazer ele virar pra cá Aí Deu boa Ó Passamos Atravessamos o túnel Ó Atravessamos o túnel Tamo do outro lado Beleza Agora é só a gente Não teleportar Que daí a gente Não cai lá na rua É Ali na Ali dentro do túnel Ó Vamos aqui ó Cara isso aqui Tá cheio de De árvore Eu vou até mudar a câmera Pra dentro do carro Pra poder ver melhor Aí ó Mano imagina isso aqui Como se fosse um filme de terror Véi ó Seria muito louco Ai Ai Nossa sabia que ia bater numa árvore Não dá pra enxergar a árvore direito ó Tipo o tronco na madeira Não dá pra enxergar Aí agora aqui já dá pra mudar Olha isso Olha esse campão que a gente tem aqui ó Então né Ó Mas olha só galera Aqui também dá pra se acelerar o carro Nossa Com tudo ó Melhor do que na rodovia hein Mano Deixa nos comentários Vocês querem que a gente faça uns racha aqui mano Ia ser da hora né Ia ser da hora Olha só galera Já vou parar ali na frente pra mostrar pra vocês o que que tem aqui Só que eu tenho que ir com muito cuidado Porque eu não lembro aqui se É Tem árvore Eu ia bater de qualquer jeito Olha só galera Onde a gente tá Lá em cima ó Ali perto onde tá o carro Tá vendo Então mais pra frente a gente consegue explorar ali Só não sei até quando Vamos Vamos andando aqui Deixa eu voltar a câmera Da primeira pessoa Nossa Não sei como abrir a câmera Aí Vamos ver se aqui a gente consegue andar Deixa eu ir devagar Não Aqui a gente não consegue Mas vamos ver o que que dá Nossa Olha isso A gente tá embaixo de uma terra Aí Vou deixar a câmera no capô Que dá pra vocês verem melhor Olha lá Caraca Como se tivesse um Sei lá Uma montanha invisível aqui Que louco Bom galera Aqui a gente já tá burlando Todas as leis do jogo né Porque os cara não deve pensar Não Ninguém vai vir aqui né Os cara deve pensar isso E lá estamos nós Explorando aqui Vamos ver Eu só não posso ir muito rápido galera Porque se tiver um limbo aqui na frente A gente cai de seco pra lá Vamos ver Vamos ver onde a gente tá Vou abrir o mapa Nossa A gente nem aparece mais no minimapa Ah não Estamos lá pra cima Tá atrás do nosso GTR Lá no canto Eu vou seguir reto Pra ver se a gente consegue olhar a rodovia daqui Ó A cidade eu já consigo Nossa A cidade lá na frente Caraca Olha a distância que a gente tá E a gente consegue ver a cidade Que louco Aí ó Vamos ver aqui Eu esqueço galera Que eu tô no automático É eu esqueço que eu tô no manual E fico acelerando o carro aqui Freia 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 Nossa Se aqui fosse um buraco A gente já tinha caído Nossa Olha isso aqui Caraca Olha o tanto de Ó a rodovia lá na frente Ó a ponte lá Caraca Que legal Vamos chegar mais aqui pra frente Mano Isso aqui dá pra explorar tudo Olha que da hora Galera Galera essa parte aqui eu já tinha andado Mas eu não tinha andado tanto assim Igual aqui Nossa Freia do GTR não existe não Tá explicado porque que eu bato tanto Mentira É porque eu sou bracinho mesmo Ó vamos ver aqui Caraca Ainda dá pra ir mais Pera aí Pera aí Pera aí Aqui eu vou abrir o mapa Deixa eu ver onde a gente tá Olha lá galera A gente tá nesse cantinho Nossa eu vou tentar chegar nessa pontinha da ilha ali ó Pera Olha lá Tem umas ilhas mais aqui no canto Eu vou tentar ir pra lá hein Caraca Que legal Só que aqui eu tenho que tomar muito cuidado Porque se aqui for limbo eu já era Hum Nossa Ainda bem que eu não fui tão seco Vamos lá galera Eu tô com medo de ir aqui E a gente cair mano A gente cair já era A gente vai voltar lá pra Beleza E essa acelerada aí meu filho Olha isso Tem uma Mano Tem uma camada inteira aqui E isso aqui não é embaixo da água não tá Isso aqui ainda não é embaixo da água É literalmente como se a gente estivesse Numa montanha já que eles criaram Olha isso mano É muito grande E essa atualização promete hein rapaziada Essa expansão de mapa que vai vir na montanha É Sugiro vocês galera Que assistam o vídeo lá Que eu falei pra vocês no começo No começo desse vídeo Que lá tem um cardzinho Pra vocês poderem olhar E cara Tá muito 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 legal isso aqui ó Mano isso aqui tá com cara de ser limbo Vou desviar dessa pedrona grandona aqui Vou fazer a volta Galera eu tinha que vir com um carro Com a suspensão mais alta Ó o GTR tá batendo em tudo Daqui a pouco ele trava aqui Eu quero ver eu sair E bom rapaziada Eu vou continuar explorando aqui Ah agora Agora Ó o que eu falei Vamos ver se ele sai Sai eu É isso Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Explorando o mapa aqui Em dois locais que eu não tinha andado direito Esse aqui e aquele outro lá Aquela retona Não tinha andado por lá ainda Eita Aqui já não existe montanha Será que a gente vai cair no limbo Não Nossa olha isso Aí vamos continuar aqui Caraca que legal Aqui deve acabar uma hora né É impossível ser tão grande isso aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver devagar Isso aqui tá com muito cara de ser fake hein Ah o jogo tirou nós dali velho Caraca a gente tava muito muito longe Não deu nem pra abrir o mapa Pra gente poder ver Onde a gente tava Só que cara Olha isso A gente tava nessas ilhas Quase perdida ali do lado Que legal Muito 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 top E bom galera As outras entradas que tem pra lá Eu já fiz vídeo Então confere no canal aí Naquele vídeo lá Que eu deixei no primeiro card E sim galera Dá pra explorar sim Fora do mapa E que nem eu falei pra vocês Essa atualização aí Tá chegando muito em breve E vai causar Porque vai ser muito grande Tá Então fica de olho aí no canal Ativa o sininho E a gente se vê no nosso próximo vídeo de amanhã Tamo junto Valeu Ui 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 Obrigado.